Só deixa aí meu patrão, ninguém mexe não, pode ficar tranquilo aí Quer que dê uma passadinha, um paninho aí pra dar limpadinha aí meu patrão Um paninho aqui, dá uma lavada, não pode ficar tranquilo aí Ninguém vai mexer seu carro não Alô Eu não tô agreditando O dinheiro é do rapaz Mas ele tá trabalhando Ele tá trabalhando, que isso é tudo ladrão, essa história Ele dá um duro recitado, não Que dar um duro que esses caras, tudo ladrão, João Se eu dar um modo de qualquer coisa, eles roubam Então bora, 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 bora Rapaz, o cara esqueceu a carteira aqui, rapaz, ó Ih rapaz, cheio de dinheiro, documento Rapaz, vou deixar aqui guardado, quando ele chegar eu devolvo Meu amigo, você esqueceu a sua carteira em cima do carro Você parou ali, tava no telefone ali, você esqueceu em cima do carro Obrigado mesmo Me perdoe Obrigado, mano Não, meu querido, não, não Fique tranquilo aqui, você só me paga o dinheiro do estacionamento aqui Porque eu olhei seu carro, pode ficar na paz aí Tá tudo tranquilo Você viu aí, não julgue pela aparência, pelo local de trabalho, pelo estado Porque foi na prisão que José conheceu a pessoa que iria lhe apresentar faraó Isso nos ensina a não desprezar as pessoas pelo momento que vivemos Pelo ambiente ou pela circunstância Porque a pessoa que você humilha hoje, amanhã, pode ser aquela pessoa que vai te levantar e te ajudar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe